5, 3, 0, 9, com uma falta e um refugio, para terminar a tonela com o Alic. Após a passagem da tonela, subindo os obstáculos da categoria Standard. Querendo saber mais sobre o agility, onde treinar, regras, competições, acesse nosso site www.agilitybr.com.br Pessoal, vamos recolher as fezes dos cachorros. É, o pessoal também que está assistindo, não são os competidores. 40, 18, com uma falta. O pessoal também que está assistindo.